Você que tá querendo dinheiro fácil e rápido Chegou no vídeo certo, tá vendo meu saldo aí em cima? Mais de 1900 reais, fora o saque que eu já fiz Eu já ganhei mais de 3 mil aqui nesse aplicativo Assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Vocês vão baixar o Kawai Vocês vão aí, ó, digite o código de convite Para ganhar um real Vocês vão colocar esse código aí, Kawai957771453 Isso mesmo, vocês vão estar ganhando Um real e oitenta Tem que se registrar no aplicativo E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez E aí rapaz, vamos aqui, ó, vou trazer um X1 aqui No Evolution, que vai ser os Godzilla Galera, os Godzilla, ó, ó, ó É isso mesmo, rapaziada E você, quer saber como conseguir Gemas grátis, joias grátis Para poder estar comprando suas criaturas aí, rapaziada Acesse o primeiro link na descrição Vai lá que você vai ser direcionado Para uma página para baixar o Kawai, beleza? Vai na Play Store, baixa o Kawai Faça seu login com o Facebook ou com o Google E coloca o meu código, rapaziada Vai estar tudo na descrição aí que vocês vão sempre fazer sucesso, beleza? Vamos começar aqui, galera Com o primeiro Godzilla aqui vai ser 4 minutinhos de alegria Para cada um, ó, brota aquele like que vocês querem no canal Marca aquele sininho, rapaziada É isso mesmo, ó, ó Beleza, vamos diretão aqui, ó Eu não trouxe recurso nenhum, tá? Não vou ter isso com recurso nenhum Para a parada ficar insana Caraca, esse Godzilla aqui é sensacional, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês Eu achei mais bonito esse Godzilla do que o outro, tá? Mas o outro é bolado demais, cara Bolado demais Vamos ver aí qual dos dois vai se superar aí, galera Vamos ver qual dos dois vai se superar aí Tá maneiro? Pega aí, opa, opa, opa É 4 minutinhos de alegria para cada um, rapaziada 4 minutinhos de alegria para cada um Quebrei aqui, opa, ô, garoto Vambora, sobe aí Pega aí o... O Tedinho, né, galera? Peguei o Tedinho aqui Voltei daquela travadinha normal, tá, rapaziada? E vambora, galera Vambora Quero ver quem vai assistir o vídeo até o final, tá? Quero ver quem vai assistir o vídeo até o final aí Que vamos que vamos, tá, rapaziada? Opa Quebrei, quebrei Quebrei Caraca, a gente quebra tudo aqui Porque a gente é o quê? Nevolevozão Boladão Rapaziada Será? Ih, olha lá, ia lá Caraca Ah, moleque O poder dele Caraca, rapaziada Vocês tinham visto isso? Não Não sabia disso, não Tá doido Juro por Deus Não sei se vocês sabiam disso, não Que o poder do Godzilla é de fogo agora Até o bug do jogo Acho que é bug do jogo, cara Sei lá, malandro Sei lá Mas vamos lá Vamos que vamos Que isso, moleque Ih, aí sim, malandro Aí sim Geminha, geminha Show Todo mundo sabe que gema é top, né, galera Temos aqui, ó, galera Já temos uns minutinhos aí Boa, show de bola Aí não, aí não Mas não dá pra pegar ele? Como que não dá pra pegar ele? E olha lá Tá doido, rapaziada Não deu pra pegar ele? Quase que ele me matou É isso mesmo? Mas vamos lá, rapaziada Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí, boa Show Olha lá, olha lá Olha o poderzão Olha o poderzão do puto Tá louco, malandro Tá louco Pega, explode tudo aí, tuba Caraca Vambora, tuba Vambora Tá travando tudo aqui Vamos lá Sobe aí, moleque Aí sim, garota Aí sim Aqui é só de caraca Olha a pontuação que fez Ih, ela ficou travada, galera Ficou travada Ih, ela ficou travada Zueira total, moleque Aí avacalhou, galera Aí aqui avacalhou Eu vou ter que jogar 10 segundinhas a mais com o golezilo aqui Senão vai ficar ruim Senão ele vai perder feio, hein, galera Senão ele vai perder feio E essas foquinhas aqui chatas pra caraca Parece que ele ficou mais fraco Olha lá o poder dele A febre de ouro Tá doido, moleque Tá doido a febre de ouro dele Tá louca, hein, galera Tá louca Ele não tinha poder de febre de ouro, né, rapaziada Ó, olha que lindo, galera Olha que lindo aí Já pra contos de milhões a gente foi É rápido, galera É rápido Só acertar o poder dele aí Já era Pega aí geminha aqui, ó Geminha aqui Tá maneiro Vambora Mete o pé, tuba Três minutos já Três minutos de alegria aqui, ó Boa, boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Peguei aqui, ó Pega cara de cachorro Cara de cachorro Safado Pega o barquito aí Vambora, rapaziada Vambora Pega tudo aí, tubita Pega, moleque Vamos, vamos, vamos Vamos andar aqui Vamos andar aqui Pra gente poder pegar Essas paradas todinhas aqui Os prédios todinhas aqui Tá maneiro Febrinha de ouro aí, ó Rapaziada Aí ficou bonito, hein Agora ficou bonito aí, ó Na febre de ouro aí Iiii 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 O bichão tá insano, moleque Três minutos e quinze, galera Três minutos e quinze Tá maneiro Destruímos aí, ó Quarenta e dois milhões, hein, galera Quarenta e dois milhões aí, ó Vambora Pega aí o barquinho do mal Outro barquinho aqui, ó Tá doido, rapaz O barquinho tô tudo querendo invadir aqui, hein Que isso, moleque Vamos lá, tuba Vamos lá Quem é o meu Iiii Deixa parar essa parada aqui Eu vi um orelhilo aqui, ó Febrinha de ouro aí Pra poder ficar bonitão Aí, ó Geminha Conseguimos Já, mas pra caraca Que não é só brincadeira, hein Aí sim, garota Aí sim Muitas gemas aí, ó Boa Só chegar perto já destrói Destruímos o Kraken bonito aqui, ó Caraca, rapaziada Mais gema aí, galera Mais gema Pouquinho tempo, rapaziada Pouquinho tempo aí, ó Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Cara, essas foquinhas aqui é do mal, galera Essas foquinhas aqui é do mal Tá maneirinho Explodiu tudo, galera Explodiu tudo aí 4 e 10 Eu falei que ia ficar mais 10 segundinhos ali Porque eu me lasquei naquela parada ali Erroneamente lá, hein Vambora, tuba Vambora, vambora Isso aí, moleque Vamos terminar aqui Pra gente ver como é que ficou essa brincadeira aqui Ó Olha isso, rapaz 75 milhões Beleza E 6K e 600 de ouro, hein, galera Vambora aqui Passar aqui pra direto Ó Vamos trocar aqui Vamos rápido, galera Vamos rápido Eu pensei que ia vir comercial Mas não veio comercial, não, tá, rapaziada Vamos diretão aqui Rapidão aqui, ó Boa, show de bola Pega aí, ó O outro foi 70 e poucos mil, né, galera 70 e poucos mil 6 mil e pouco de Das paradinhas 6 mil e pouco das paradinhas aí Show, show de bola Pega aí Opa, opa, opa Ih, moleque Aí sim Limpa tudo aí Que tubarão é do mal, moleque Tubarão é do mal 70 e poucos milhões, cara 70 e poucos milhões aí E 6.600 de ouro, né, galera 6.600 de ouro aí Tá maneiro Vambora Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim Pega tudo aí, tubar Pega tudo aí Ele já veio com febre de ouro Antes, né, galera Ele veio com bastante febre Veio antes O cara já pegou até Febrinha de ouro aqui Ele veio com poder antes Na verdade Que eu queria falar pra vocês, né Acho que tá maneiro Vambora Pega tudo aí, tubar Opa, opa Oito milhões já Tá maneiro Pega tudo aí, ó Opa, opa Caraca, rapaziada Tá doido Quer ferrar com a vida da gente mesmo É isso mesmo? É, safadinho, galera Safadinho Desce aí, tubar Desce aí, ó Pega aí, ó Peguei Opa, opa O outro não consegui pegar Não sei se aconteceu algum bug ali Mas tá maneiro Vambora, rapaziada Vambora Pega tudo aí, tuba Pega aí, ó Febrinha de ouro Passa direto Não podia ter caído aqui, não Se eu cair aqui já é da merda, hein, galera Se eu cair aqui dá merda Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Ih, moleque Aí sim, garoto Olha o estrago, parceiro Olha o estrago que ele fez Vambora, molecada Vambora Pega tudo aí Boa, boa Subiu aqui, barquinho Rapaziada, barquinho Vinte e oito milhões Tem dois minutos já de gameplay, galera Tem dois minutos de gameplay aí Será, rapaziada Será que o Godzilla normal vai levar vantagem? Ih, acho que sim, galera Acho que sim Beleza, tá maneiro Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Febrinha de ouro aí pra ficar bonito Opa, opa, opa Aí sim, garoto Aí sim, pegamos tudo, hein, galera Rapaz Tá doido, malandro Tá doido 47 milhões, né, galera 47 milhões Vambora por cima aqui, ó Tá maneiro Isso, garoto Isso aí Vamos que vamos, rapaziada 50 milhões, galera 50 milhões Tá maneiro Pega tudo, tuba Pega tudo aqui, ó Isso, garoto Come geral aqui Porque a gente aqui é do mal mesmo, tá, rapaziada A gente aqui é do mal mesmo Opa, opa, opa Vamos que vamos, tá, galera Vamos que vamos Barquinho aqui destruído aqui, ó Isso, poderzinho ativado Quando tu cai na bomba Tu se lasca, galera Quando tu cai na bomba aqui, ó Tu se lasca todinho, rapaziada Se lasca todinho aqui, ó Tá maneiro Opa, quebrei Ipá Olha isso Um minuto final, galera Um minuto final aí, ó Tá maneiro Pega aí os barquinho todinho aí Opa, opa, opa Desceu com tudo, galera Desceu com tudo Não tem poder Tá morrendo aqui, hein, galera Tá morrendo Tá acabando a brincadeira aqui Vambora Quebra tudo, tuba Quebra tudo aí Ih, entrei no lugar errado, galera Entrei no lugar errado Vamos lá, rapaziada Vamos lá por cima lá Pega todo mundo aí Tinha que vir a febre de ouro Senão não vai dar pra ele, não Viu a febre de ouro aqui, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Ó, 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 ó Ó o estrago dele aí na parada aí Ó o estrago dele na parada aí, ó Conseguiu superar aqui No minuto final, rapaziada No minuto final, rapaziada 78, malandro 78 aí, boa Pegou aqui, ó Opa, opa, opa Subiu Pegou outra coisa aqui Rapaziada É igual, galera É igual os dois Praticamente igual os dois Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Porque, na moral É muito parecido, galera É muito parecido mesmo 78 aí, ó Boa Show de bola Vai encerrar aqui a brincadeira Aqui, ó Acabou as comidas, galera Acabou as comidas aqui, ó Ô, garoto É isso mesmo, cara É isso mesmo Muito parecido, parceiro Muito parecido Vamos ver em ouro aqui Pra gente poder ter uma ideia Tá em ouro, cara Em ouro Cara, muito igual Muito igual Não sei se com vocês Foi assim também Então, rapaziada Kawaii aí na parada Primeiro link na descrição Pra ganhar dinheiro E comprar joias aqui Valeu, tamo junto Um abração Fui